Boa tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? Que bom! Olha eu aqui de novo, mais uma vez, vim trazer mais brincadeiras bem legais para vocês. Vamos lá? A primeira brincadeira, vocês adoram, que é aquela brincadeira do aquecimento, que é pula pipoca. Tem aquela musiquinha que a gente canta antes da gente começar a fazer as atividades? Vamos lá? Quem vai fazer essa aula comigo agora, hein? A gente começa devagar. Pula pipoca que está na panela, eu não sou pipoca, mas pulo feito ela. Pula pipoca que está na panela, eu não sou pipoca, mas pulo feito ela. Aí, ao meu comando, vocês vão ter que repetir, tá bom? Pula pipoca que está na panela, eu não sou pipoca, mas pulo feito ela. Estou... Ninguém pode não se mexer. Tem alguém se mexendo aí? Ah, bem! Pula pipoca que está na panela, eu não sou pipoca, mas pulo feito ela. Geleca, 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 todo mundo tem que se mexer igual uma geleca, hein? Geleca, 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 estátua. Não pode se mexer. Agora, andando igual um astronauta, hein? Pula pipoca que está na panela, rápido, eu não sou pipoca, mas pulo feito ela. Pula pipoca, pula pipoca, parou. Ah, vocês gostaram, né? Agora já está todo mundo aquecido. Agora vamos para a próxima brincadeira. A próxima brincadeira é atenção, concentração com nomes de frutas, hein? Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.